Olá, sejam muito bem-vindos. Depois de dois anos em que os eventos culturais estiveram a meio gás por causa da pandemia, depois da perda da filha Sara em dezembro de 2020, Tônia Carreira terminou os concertos de verão na passada sexta-feira, dia 2 de setembro, como era de esperar, com casa cheia. Com o público sedente de música e festa e cheio de carinho pelo cantor, não era de estranhar que este verão tivesse sido cheio de animação de norte a sul do país, passando também pelas ilhas. Tônia Carreira é o cantor que mais sucesso faz em Portugal e também além fronteiras. Desde meados de junho, que Tônia tem somado o concerto atrás do concerto, desde o norte, Malgaço ou Póvo de Varzim, ao centro, Cantanhete ou Figueira da Foz, ao sul, Albufeira ou Olhão, não esquecendo Porto Muniz na Madeira e São Miguel nos Açores, o cantor dos sonhos de menino teve um verão em cheio. Tônia Carreira fez a delícia de pequenos e graúdos com concertos sempre cheios, facto que o próprio fez sempre questão de agradecer nas redes sociais aos fãs, publicando inúmeras fotos do espetáculo. E por falar em fotografias, Tônia Carreira e os filhos, Miquel e David, são os únicos artistas em Portugal que tiram e publicam, no fim de cada concerto, mais de 200 fotografias com todos os fãs que queiram um registro fotográfico com eles. É de louvar uma família tão popular e ao mesmo tempo tão humilde e agradecida por todo o carinho do público. A nós só nos resta agradecer pelos magníficos espetáculos deste verão de 2022 e que os Carreira nos continuam a encher a vida de alegria. Obrigada, Carreiras. Assim, muito obrigada por assistir.